E aí, pessoal! Como é que vocês estão aí, hein? Espero que a mão de Deus esteja sobre você e sobre a sua família. Vamos aqui pra sombra pra me conversar um pouco com vocês, né? Vocês devem ter observado aí que eu parei de postar vídeo no canal. Porque o negócio tá sério aí, né, gente? Essa pandemia aí, esse coronavírus aí. A situação tá complexa, né? Aqui na minha cidade a gente já tá quase 20 dias de quarentena, então eu tô vindo somente aguar, somente regar as plantas, né? Regar as cirolas e as mangueiras, então não tô tendo muito tempo pra gravar conteúdo pra vocês. Então vou tá postando aí, vou tá gravando e postando a cada 15 dias, né? Depois que passar toda essa bagunça aí, passar esse período aí, a gente volta a postar dois vídeos por semana como mandava lá o conograma, né? Quando a gente começou no canal. Beleza, pessoal? Vou inverter a vinheta. Vou inverter a vinheta e vou mostrar um conteúdo aí diferenciado pra você. Aí, pessoal, tô fazendo aqui, ó. Tô fazendo aqui a segunda aplicação de... A segunda aplicação de fertilizante. Fertilizante NPK 4148, calcário e esterco. Isso aqui é um método que eu faço aqui na roça, nas minhas... Nas minhas plantas aqui. Ó, as taquinhas. Pra você ver como que é importante você fazer... É importante você seguir o método aí. Desde os primeiros vídeos, ó. Essa estaquinha eu cortei, né? Eu mostrei pra vocês no dia lá que eu fiz, né? Tem um vídeo aí da estaquinha. Cortei ela seca, né? E ela tá dando bruto aí, ó. Tá enraizando lá embaixo. Porque a bacia aqui, ó. A bacia aqui tá bem nutrida, né? Então aqui o procedimento é o seguinte, né, gente? A cada três meses, né? É a primeira aplicação... A primeira aplicação de fertilizante, calcário e esterco. Foi feita lá em janeiro. A gente tá hoje... Hoje é dia... Deixa eu ver aqui... Hoje é dia 5, né? Hoje é dia 5 de abril. A gente tá fazendo aqui a segunda aplicação, ó. Você vai refazer a bacia, né? Ó. Tô refazendo aqui com a enxada. Não tô usando a... Não tô usando o enxadão. Porque a terra aqui tá bem seca, né? Essa região minha aqui... É semiárido, né? Uma região semiárida. Ó. Aqui eu já fiz a aplicação, ó. Essa cirolinha aqui, ela não desenvolveu bem. Porque tem um... Um... Um moco, né? Um... Um hamster. Típico aqui da caatinga que ele comeu ele, né? Ele tá rebrotando novamente, ó. Mas aí, ó. Já fiz a aplicação de calcário, esterco e NPK, ó. Você arruma a bacia. Tá vendo? Ela é distante, né? Observa que... Você faz a volta, né? Ó. Um pouco distante do caldo, né? Do tronquinho da muda. Segunda aplicação, né? A terceira aplicação vai ser daqui a três meses. Se assim o Senhor, né? Se assim o Senhor Deus nos permitir. Daqui a três meses eu vou tá aplicando a terceira aplicação de... De fertilizante, né? A fertilização aí pra... Pra planta crescer saudável, né, gente? Essas minhas cirolas aqui, elas tão sofridas, né? Que aí por conta, ó. Você vê que elas tão, ó. A folha tá... Tá ficando meio amarela, né? Meia quebradiça, ó. Isso aqui é falta d'água, né, gente? Aqui por conta da pandemia aí, eu tô vindo regar elas de dois, ó. De dois em dois dias. Então, é muito pouca água, né? É só pra sobreviver mesmo. Então, ela acaba dando uma definhada, né? Mas é o que dá pra fazer, né, gente? Temos que cooperar aí com a quarentena pra atrasar aí a propagação, né? Diminuir a propagação e reduzir a curva, né? De contágio dessa nojeira, desse vírus aí, né, gente? Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Vídeo curtinho, né? Um conteúdo diferenciado. Faz assim aí na sua planta que você vai ver que vai dar resultado, tá, gente? Ó que a mão de Deus continue abençoando você aí, sua família. Deixe seu like, compartilha. Comenta também o que você achou do vídeo. E até a próxima postagem, hein, gente? Até os próximos vídeos.